Completamente, o cliente, andando um bocadinho para trás, os clientes hoje em dia muitos já são mais novos do que nós, já começaram muito nesta geração, por isso também se deslumbram, chegam ao pé de um gajo que tem 20 ou 30 mil seguidores, acham que o gajo é o maior, este gajo é o maior, eu quero este gajo a trabalhar para mim, mas se calhar não percebem que aquilo não é nada, estás a ver, muitas vezes não querem conhecer a pessoa por trás do trabalho, porque se calhar se fossem, porque eles próprios também já não têm cultura, eles também querem estar naquela onda de seguidores, de influenciadores, ou que o raio é essa que queria agora, e vai tudo atrás disso, eles não viram cinema, os filmes que eles veem são os blockbusters, eles nunca viram cinema, cinema, as bases do cinema, as bases da fotografia, vocês não sabem porra disso, pá, como não sabem, também não conseguem escolher, pá, este gajo, acho que tem umas fotos porreiras, mas, é pá, só há 3 mil gajos a seguir, o gajo não deve ser tão bom, este tem umas fotos muito abenitas, tem 30 mil gajos atrás dele, é pá, então eu quero este, ainda por cima é mais barato que o outro, este gajo está maluco, tem 3 mil seguidores e perde no dobro do valor daquele, e eu acho que isto hoje em dia funciona um bocado assim, não é, e depois funciona também com o teu network, na verdade o trabalho vem sempre muito do network, eu que tenho empresa, pá, obviamente são as pessoas que tu conheces e a quem tu fazes bom trabalho, que te vão passando a outras e que te vão, e tu vais estrelhando o teu caminho, não é, pá, acho que tens que ter presença nas redes sociais, mas eu tento não dar demasiada importância a isso, até porque senão enlouqueces, não é, tipo, porra, há um ano, no último ano subi 15 seguidores, mas vou dar um tiro nos cornos, o outro gajo subiu 10 mil, pá, não, o gajo tem que desligar daquilo e viver a vida, não é?